Caraca, finalmente a casa do Tuguinho tá boa, né? Tá bonita, ele aprendeu a decorar, né? Finalmente. Não foi ele não, Zé, fui eu. Pelo amor de Deus, foi tu que fez isso aqui? Foi. Mas ele pagou? Não, é que eu não aguentei ver esse negócio tudo vazio. Tava muito feio, né? Pelo amor de Deus. Demais. Melhore, Tuguinho, melhore, viu? Ô, verdade. Ô, Dina, o que que lhe deu na porta? Que? É vidro? Que isso? Nossa, você vai precisar. Tá, essa é o guarda-chuva. Aqui eu tinha escrito de transformada em vampiro, então aproveitei já resolvi isso aqui, né? Aliás, e aí, gente? Bom, como é que vocês estão? Vocês estão bons demais? Você quer saber a verdade mesmo? Quero. Agora você é vampiro. É da hora, Zé. Nada a ver, nada a ver. Você nem virou ainda. Desquece paz, Zé. Desquece paz. Eu vou pegar essa casa pra mim de herança. Na peitoral, quebrou. Mas é sério, anda com o guarda-chuva. Tá bom. Tchau, boa sorte. Tchau. Ah, mano, todo dia. Mano, eu venho começar o meu vídeo de boinha criticando o meu amigo. Eu só comecei um vídeo tranquilinho, falando mal do meu parça. E os caras fazem isso aqui, mano. Tô tentando me tirar da vila, cara. Mano, desnecessário, cara. O que foi isso aqui? Ah, tem mais, cara. O que foi? Eu tenho certeza que foi o véio do apu. Eu tenho certeza que foi o véio do apu. Porque ele falou assim. Ah, LG, seu quintal precisa de uma decoração nova. Ele falou assim. Tenho certeza que foi o véio do apu. Pelo amor de Deus, eu até quebrei minha casa aqui sem querer. Foi tudo? Não foi. Tô dando pra esse mais. Ó, cara, você tá doido? Aliás, no vídeo de hoje, eu descobri uma coisa nova. Nós somos vampiro nível 4. E como isso, além de virar um vampiro, ganhar o poder de visão noturna, e além do poder de regenerar mais vida, a gente ganhou o próximo poder. Que a gente pode infectar pessoas, transformando elas em vampiro. Igual a gente fez com a Dina agora. Mas além disso, simplesmente, nós temos o modo morcego. Sim, eu sou um morcego. O único problema é que eu não consigo abrir portas e usar itens. Mas enquanto eu estiver de noite, eu tô tranquilo. E eu queria usar essa oportunidade pra gente investigar todo mundo. Ó, a Dina tá parada ali no sofá, virando vampira. A gente não só tá parada, então depois nós olha mais ela. Eu quero aproveitar e olhar todo mundo hoje. E a gente tem que transformar o telete em vampiro ainda. Então dá pra aproveitar. Ó, o mente tá no servidor. Vamos ver se ele tá aqui na casa dele. Por sinal, isso aqui é roubado, né? Eu posso voar. Cadê o mente? Olha o foco. Fica aqui no peitinho. Olha, ele nem me viu. Nossa, tá pra espiar ele. Será que ele conversa com alguém? Eu quero aproveitar e usar esse poder, porque o pessoal da série não sabe que eu tenho ele. E eu quero espionar todo mundo. Será que ele tá procurando minha loja? O foco que ele tá vendo na minha loja. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, eu tô aqui. Aqui ele não vai me ver. Ó, ó, ó. Ele pode comprar comida pra ele ou um guarda-chuva. Compra ali, eu fiz um guarda-chuva só pra você, cara. Ou será que ele não tem dinheiro? Aqui é pra ele virar humano. Ó, ele tá olhando pra cima e eu acho que ele tá gravando um vídeo. Ih, ele tá lagado. Ó, caiu a internet dele. Aproveitar, chamar uma posição boa pra me esconder. Aqui, ó. Aqui, acho que ele não me vê. Ó, ele saiu, entrou no servidor aqui e eu descobri uma fraqueza. Enquanto eu tô assim, eu não consigo me alimentar. Então não dá pra eu ficar assim pra sempre. Ih, saiu de novo. Deixa eu aproveitar então, né? E volta pra cá. Foi, foi, ele deslagou. O que ele tá fazendo? Será que ele comprou? Ó, vamos ver. Compra. Me dá dinheiro. Me dá. Acho que ele tá metido na carteira dele. Comprou, GG! Como é que ele vai usar F5 pra ver? Calma aí, deixa eu vir pra cá então. Ó, ele tá ali olhando. Ó, ele tá se gravando, ele tá se gravando. Ele ficou de olho em mim. Calma. Vem aqui, moceco. Você não é normal. Eu sei que você é alguém aí transformado em vampiro. Meu Deus, como? Olha, ele comprou comida. Ai! Cadê tu, pilantra? Olha, LG. Mano, ficou de dia e meu disfarce acabou. Calma, calma, calma. Pega mais comida, pega mais comida, pega mais comida. Bom, vamos aproveitar que por enquanto está de dia, a gente não consegue espionar ninguém. E vamos criar as nossas aberturas pra espionar o pessoal. Até porque o Foca eu já vi algumas coisas, que foi... Ele gastou dinheiro com a minha loja, obrigado. Quero também ver o Serra, porque eu tenho que transformar ele. O Tuguin. Eu tenho que dar uns olhos nos dinos também. Ó, aqui ficou aberta a janela, boa. Tá, enquanto essa janela aqui estiver aberta, eu acho que eu passo. Vamos ver. Passo. O Tuguin eu vou quebrar aqui, ele nunca vai ver. Vou deixar aqui aberto. A do Apô já quebraram a janela, então eu não preciso fazer nada. A do Mente é toda aberta. Ai, ai, e essa aqui é a casa nova que o Foca fez. Uma pegada da internet, certeza, cara, nunca entra. Bom, vamos tentar achar mais alguém pra espionar. Oxi. Bom, eu queria me preparar pra gente poder fazer mais investigações. Então, o que eu vou fazer é dormir. Eu acho que a essa altura do campeonato, a Dina já virou morcego. Vamos dar uma olhada lá. Opa. Delete. Opa. Aqui em cima, aqui em cima. Cadê você? Ah, você tá aí? Do nada, sim, mas... Opa, vamos ver, vamos ver. O que você tá fazendo na minha casa? Calma aí, deixa eu descer. Desce aqui, eu queria falar com você. O que foi? Oi, oi, oi. Cara, tá a situação minha aí, acabei perdendo minha casa. Tomando de badaponte. É, eu tô ligado, eu tô ligado. Eu fui falar com você lá pra você conversar com alguém. Que Deus, você perdeu uma casa? Você não tem nada pra me ajudar, não, cara? Os óleos, leite? Ué, mano, mas tá tão ruim assim. Tá, 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 calma. Pega um pouquinho de pão com ovo, que essa comida aqui é muito boa. E deixa eu ver o que eu tenho aqui pra te dar, mano, que eu não faço ideia. Aqui, ó. Pode ser qualquer coisa, velho. Miojo, pedaço de pano, travesseiro, coberta. Mano, eu tenho uns pão aqui. Que história é essa? Não faz nem sentido, cara. Pode ser útil. Isso aqui é Minecraft, você não faz a frio? Já vai ajudar, já vai ajudar, velho. Pior que eu nem tô gravando, tá ligado? Só tô realmente passando aqui pra pegar alguns itens, né? Pra me estabelecer novamente. Caraca, tá passando fome mesmo, então. Nossa. Mano. Então, isso aqui não é nem pra vídeo, é que eu perdi tudo, né, velho? Nossa, como que ele perdeu tudo? Eu não sei o que eu tenho, mano. Aqui, ó, você tem diamantes, essas coisas? Cara, você tem um diamantinho pra me emprestar aí? Depois eu derrubo agora que eu consegui meus itens novamente. Agora faz sentido. Pior que eu tenho, pior que eu tenho. Diamantinho faz sentido. Eu tenho aqui também, já pode ajudar, deixa eu pegar aqui diamante. Você tem que tomar o baú do fim do serra? Ué. Ó, mano, eu não posso te dar tanto porque eu vou precisar, mas aqui, ó. Eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Que isso? Meu Deus, é muito item. E a parte boa do seu morcegue aqui, ó, me camufla aqui, ó, e eles não olham aqui no teto. Não, 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 eu vou te trazer de volta aqui esses itens, a hora que eu conseguir me recuperar aqui. Porque foi um, foi uma perda muito grande, né, velho? É, eu percebi, mano, você tá aqui todo ferrado. Olha, não, olha, não, olha, não, olha, não. Foi a caixa de Pandora que deletou toda a minha casa e meus itens, velho. Matou meu rato. Nossa, fez mó escarcel ali, velho. Acabou com a minha vida. É, sim, 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 cara. Por quê? Você tinha dito isso, mas por que mesmo que a caixa de Pandora deletou sua casa? Tudo isso também que ele perguntou, muito obrigado. Basicamente eu desobedeci a caixa, velho, e ela acabou com a minha vida. O que a caixa te pediu que você não fez? Pra me matar meu rato. Matar seu... Meu pet. Você tá mexendo com o rato, cara? Por quê? É, eu tava fazendo uns ratinhos de estimação, aí a caixa pediu pra me matar, eu não matei, e aí aconteceu isso. Inclusive, velho, o que ela pediu pra você, eu perdi essa, mano. Sim, sim, não, não, eu com certeza vou, mas, pô, a caixa pedir pra você matar um pet é meio estranho, mano. É preocupante. Pois é, por isso que eu não quis fazer, aí ela deletou minha casa, velho. Mas tá, delete, foi isso que eu consegui ajudar, mano. Eu vou resolver isso logo. Ô, valeu, velho, já vai ajudar bastante a me recuperar. Opa, e aí, galera, de boa? Que susto. Como é que você surgiu aqui? Eu desloguei na sua casa, eu entrei. Tá. E aí, galera, tudo bom? O que foi? E aí, gente, beleza? E aí? Tô bom, tô bom, e você? Eu vou ir aí, galera, vou comer que eu compondo. O Serra tá meio receoso, mas ele não deixou ele ser vampiro? Eu já transformei ele, né? Oi? Posso te encontrar na sua casa aqui 30 segundos? Pode, pode. Tá, eu já vou lá. Ah, vai esperar a deitada, né? Ô, mas, na real, deixa eu sentar aqui, que história é essa, né? Pra pensar que a caixa de Pandora tirou tudo do delete. Ainda bem que eu tô transformando o pessoal em vampiro. Oi, oi. Amigo, me ajuda. O quê? Já passou 30 segundos, pode falar. Você me transformou em vampiro, mas você não me ensinou seu vampiro. Você só me deu uns potes de morango, que já tá acabando, eu consegui alguns e não tenho o que fazer. Como que eu vou sobreviver? Ah, tem sim, vai lá na minha loja na cidade. Vem cá, vem cá, entra no portal aqui. Hum. Vem, rápido, me segue aqui, ó. Vou te mostrar. Ó, bem aqui atrás tem mais uma rua, mente. E essa rua tem a minha loja. Ah, é onde eu comprei os acessórios. Então, aqui você tem tudo que você precisa. Comprei um guarda-chuva bonito, comprei um pouco mais de comida, mas... Ó, vem pra cá, ó. Tudo que você precisa. Guarda-chuva, você já tem. Comida, tem aqui. Sim. O que mais você precisa? Ah, então, uma pergunta. Se eu sou o vampiro transformando você, eu vou poder ser um Lorde Vampiro algum dia? Não, como eu te transformei, você é meu servo. Eu acho que eu preciso ser humano, sim. Seria muito legal ser vampiro pra sempre com você, mas eu acho que não vai ser muito como meus propósitos, não? Ah, não, porque eu não pretendo te dar ordem. Eu só pretendo que você fique como vampiro. Não muda nada pra mim, não. Para de ficar como vampiro. Pode ficar como vampiro? Sim, é só de Bahia, pode ficar tranquilo. Mas tá difícil conseguir comida. É só comprar. Me ensina a voltar ao normal, LG, por favor. Você pode pegar comida com os villagers, eles enxergam a garrafinha. É só não deixar. Sabe quando você olha pra mim esse dentinho? É só você não deixar o dentinho ficar totalmente invisível. Que daí os aldeão, eles recuperam depois, é tranquilinho. Tá bom, tá bom. Só porque com você, tá? Ó, mas eu vou te explicar. Se você quiser voltar a ser humano, Paia, sem graça, xixi lento, é só comprar uma água benta e com ela na mão, você quer usar o altar. Ah, então dá pra voltar. Beleza, então. Tá, mas só lembra que tu é um samurai. Se você fizer isso, você ia morrer, né? Nunca vi um samurai perder, né? Assim, tal. Acho que ia perder a credibilidade. Eu ficava como vampiro se fosse você. A caixa não ia gostar muito. Ó, por sinal, tem um house taurante. Olha que da hora aqui. Será que vem de comida de vampiro? Pior que não, mas aqui tá bem bonito, hein? Finalmente alguém que sabe fazer uma loja bonita. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Hong Kong. Os dinos estão aqui, mas ficou de dia. Então vamos voltar pra casa pra dormir? Ou vamos esperar eles saírem daqui pra gente poder gravar no momento seguro? Até porque eu tô criando várias informações hoje, hein? Skater! Aparentemente o Delete mora debaixo dessa ponte. O Mente virou vampiro e tá tentando aprender a sobreviver, mas não sei se ele vai ficar como vampiro ou não. E também, o Serra tem bastante diamante. Passou um tempo e os dinos foram pra casa. Vamos dormir. E agora, vira morcego. Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui rapidão. Ai, tá fechado. Gina, te falar que isso dos corações me preocupa bastante. Porque a caixa simplesmente tirou quatro corações. Na real, cinco corações de vida nosso, né? Sim. Então, isso me preocupa muito, porque... Por que a gente tirou vida deles? A gente só tá com seis corações por causa do vampiro. Mano, meu Deus! Eu tô pensando em manter o vampiro, porque ele é o que tá compensando o fato da gente ter perdido os corações de vida. É desse vampiro? Já que a gente perdeu, o vampiro dar corações a mais aumenta bastante. Eba! Eu queria que você fosse vampiro, eu tô feliz, eu tô feliz com isso. Você sabe qual forma? Sim, tem uma armadura que eu acho que eu vou fazer, que ela vai conseguir nos dar uns corações a mais. Então, talvez a gente precise fazer isso. Mas até hoje eu não entendi o porquê que a gente perdeu os corações. Foi só porque a caixa quis? Foi só por a gente demorar a fazer o que ela pediu? É, eu que deu a entender. Eita, pelo amor. Então, eu não sei muito bem o que pensar. Tá, mas vamos fazer o que a gente precisa. Se eu não me engano, a gente precisa... Vem cá na sala. Elas têm uma sala secreta! Ó, tem essa bancada aqui do Eidolon, que a gente tá mexendo. Que ela é simples, então eu acho que a gente consegue dar uns upgrade nela pra ela ficar um pouco melhor. Ele me viu, será? Ó, procurando por Eidolon, você consegue ver que tem uma bancada diferente. Tem um altar de pedra agora. Só, é... Só tá faltando o fragmento de alma. Dina, a gente precisa ir atrás de mais zumbi. Vamos aproveitar que tá de noite e sair pra coletar ali fora. Calma, eles estão saindo. Ah, eu percebi que ficou aberto. Ficou, calma. Aproveitar que eles já na porta aberta e vamos sair. Meu Deus. Mano, eu não sei como reagir a tanta informação. O The Net mora embaixo da ponte. O Dino tá com seis corações. Eles querem ser vampiros. O Mendes quer voltar a ser humano. Aí o Serra só tem muito diamante. Não tem nada muito interessante sobre ele. Mas, meu Deus, quanta informação. Ainda tem um apunto no servidor. Será que dá pra descobrir alguma coisa sobre ele? Deixa eu pegar mais comida só pra garantir antes. A noite tá quase acabando, então eu tenho uma ideia. Eu vou dormir e vou deixar de noite de novo. Eu tinha entrado lá na Calda Irmandade e o Apu tinha falado que ele ia começar a gravar o vídeo dele agora. Então ele vai fazer alguma coisa e ele vai tá se mexendo. Eu só não sei o que ainda. Mas ele vai tá fazendo. Deixa eu virar morceguinho. E agora a gente entra na casa dele. Por sorte, ele ainda não arrumou a serenela quebrada, então fica até fácil. Onde ele tá? Ah, aqui não tem ninguém. Opa, olha ali. O que ele fez? Será que ele tá fazendo? Vamos andar mais alto. Que legal. Eu tô me sentindo um drone. Tá. Ah, ele tá na minha casa. Parece que tá entrando procurar algum item ou gravar. Ele olhou o grilo que eu não sei de quem que é o dono ainda. Ah, não. Ele não tá arriscando a minha casa inteira. Mano, mano. Pelo amor de Deus. O Apu tá pichando a minha casa inteira. Eu tenho certeza que o Felipe tinha colocado aquelas madeiras lá, aquelas cruzes aqui. Eu tenho certeza. Olha isso. Ele vai fazendo andar de cima também. Não. Ele tá fazendo aqui também, cara. Mano, ele tava fazendo aqui só. Ele vai fazer em todos os blocos. Zé, pelo amor de Deus, vai ter morta. Vai ter morta. Vai escutar a casa. Pelo amor de Deus, cara. Mano, velho, é complicado, né? Mano, fica vendo. Tenho certeza que se for perguntar se foi ele, eu ia falar que tava com Alzheimer, porque, velho. Ah, cara, pelo amor de Deus. Mano, não. A sala dos mozão deu, não, né? Ah, tá. Pelo amor de Deus. Olha, ele tá vendo se foi o suficiente. Tendo fazer mais. Todo dia que eu começo um vídeo, alguma coisa mudou. Será que é ele que sempre tá fazendo coisa? Eu não acho que seria só ele. Eu acho que os dinos também fazem coisas. Mas, por sinal, ele não tá como vampiro, né? Eu acho que ele se transformou. Mas, vamos deixar isso aqui por enquanto. Eu não vou mexer nisso. O que eu vou fazer agora é esperar mais alguém entrar no servidor. Ou não, pera aí. Deixa eu ver se ele tá fazendo mais alguma coisa. Aqui, nada, nada e nada. Passou um tempo e o Tuguin entrou. O Tuguin, eu vou deixar que ele descubra que eu tô espionando ele. Porque eu preciso transformar ele em vampiro ainda. Ele é uma das poucas pessoas que eu não transformei. Então, vamos aproveitar essa passagem aqui. Por que meu vidro tá quebrado, mano? Ele olhou pra mim e não fez nada. Que isso? Não vai entrar, não. Eu não consegui entrar. Eu não consegui entrar. O resto do pessoal deu certo, tá? Você confia em mim? No quê? O que você vai fazer? Você não percebeu que eu era um morcego? Eu percebi. Ah, tá. Ah, eu tava espionando o povo, mas você vim por outro motivo. Ah, por quê? É que você é um dos únicos que não aconteceu ainda, né? O que que não aconteceu ainda? Não tô entendendo. Tem um presente, ó. Pega ali, ó. Cadê? Ah, gostou? Gostei do presente. Pô, o que a tartaruga tá falando, hein, cara? Nada, o Jorge tá de boa. O que que foi isso? Vampiros sanguinários. O que que é isso? Você acaba de se tornar um vampiro. O quê? Peraí, volta aqui. Ah, e lembra, quando alguém te transforma em um vampiro, a pessoa que te transformou é o rei, tá? Então você é meu servo, tá bom, meu súdito? O quê? Mas o que que eu faço? Como que eu desviro? Não desvira. O que que eu faço? Como que eu vou sobreviver? Ué, gente, eu tenho comida. Isso aqui? É, tem mais na minha loja e tem guarda-chuva pra você não passar perto pro sol. Me desvira, vampiro. Eu não quero ser vampiro, não, mano. Uma moeda de ouro. Eu não vou te dar minha moeda de ouro. Tá bom, então fica assim pra sempre, só eu tenho a cura. O quê? Só quem transforma pode tirar. O cara me aplicou um golpe. Sai da minha casa, sai da minha casa. Não quer... Aí eu quebrei meu vidro. Tu não quer pagar moedinha de ouro, enquanto ainda tá saudável pros seus vidros? Ah, mano. É minha moeda de ouro, cara. Eu faço por sete de ferro. Sete de ferro? Peraí. Não, esse cara tá me dando um golpe. Sete de ferro? Era uma de ouro. Mas uma de ouro é quantos de ferro? É menos que sete. Uma de ouro é dez de ferro. Não, sai da minha casa. Eu não quero... Sai daqui. Tá bom, eu fiquei de vampiro, então. Não! Lembra que na hora que você estiver transformado, você tem que me chamar de rei, tá? Me recuso. Você me deu um golpe. Em quantas pessoas você fez isso? Todo mundo. E agora? A gente vai viver numa cidade vampira? Mais ou menos. Os gilos são vampiros, o mente é vampiro. O Serra e o Apopagaro pra voltar a ser humano. O Foque é vampiro. Tem umas vantagens. Você ganha mais vida, mais escudo. Você é mais forte. Eu sou? E esse tapa, doeu? Você pode ficar infinitamente debaixo da água. Mentira. Sério? Olha o cara. E se levar bala? Você sobrevive? Acho que não, mas eu tenho mais vida. Então, assim, eu sou mais desistente. Pode testar? Não. Você não pode tirar no seu rei. Não sei não. Parece um blefe. Esse é o seu rei. É nada. Não confio. Eu vou ficar na minha. Vou ficar de boa. Eu acho que esse golpe seu não vai funcionar comigo. Eu vou dar um jeito de voltar, tá? Eu dou um jeito. Eu me viro. Eu não vou gastar um ouro só porque você me enganou, tá? É sete ferro. Tem desconto? Fica tranquilo. Não, fica tranquilo. Posso ficar tranquilo. Relaxa. Fica aí na tua. É, a real é que custa dois ferros, que é equivalente a vintão pra se transformar. Eu tava tentando cobrar sem não, né? Vai que funciona. Mas, pelo menos, a gente transformou mais uma pessoa. E com isso também, a gente vai concluir a nossa espionagem por hoje. Pelo amor de Deus, cara. Clica na tela pra ver mais um vídeo. E comenta o que a gente pode fazer pra trolar o apu de volta. Aquele véio.